Restante, love, fuck Solto, 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 solto o braço, mede o passo Não esquece o coração Solto o braço, mede o passo De joelho até o chão Solto o braço, mede o passo Não esquece o coração Solto o braço, mede o passo De joelho até o chão Não esquece o coração De joelho até o chão Solto, solto, solto o braço, mede o passo Chão, 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 chão Não esquece o coração Rui, filha de Marte, Telesa é hit Já aprendeu, aprendeu não O passo de fazer é só parar na posição Onde ela chega, toda maloqueira Quanta tu na coxa e de tornozeleira Ruivinha, ruivinha Toda desengonçada vai mostrar sua docinha Ruivinha, ruivinha Toda desengonçada vai mostrar sua docinha Solta o braço, mede o passo Não esquece o coração De joelho até o chão De joelho até o chão Não esquece o coração São, 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 de joelho até o chão Solto, solto, solto o braço, mede o passo, mede o paço Chão, 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 não esqueça o coração Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck Oi, filho de Marte, Deleza, é hit M, M, K Tá, pés, tá, pés, tá, pés, tá, pés Azo Ruivinha, ruivinha Toda a dia tem gostada, vamos ter sua docinha Ruivinha, ruivinha Toda a dia tem gostada, vamos ter sua docinha